Ontem a gente mostrou aqui no PVN que os vereadores de Maceió aprovaram o aumento dos próprios salários e também do número de vagas no legislativo municipal. Essas medidas que só começam a valer na próxima legislatura já repercutem bastante entre a população. O valor bruto passará dos atuais 15 mil reais para quase 19 mil reais. O projeto de lei que trata do assunto já tinha recebido parecer favorável das comissões da Câmara. Após a primeira votação, o vereador Chico Filho solicitou uma sessão extraordinária para que houvesse uma segunda votação no mesmo dia e as duas aprovaram o reajuste. A legislação fala que nós temos que apresentar a proposta de reajuste para a próxima legislatura, se a gente não fizesse agora com mais quatro anos, seriam 16 anos sem reajuste. E apenas nós fizemos isso, recompor um salário que está desde 2012 sem nenhum tipo de aumento. Dos 22 vereadores presentes, apenas Teca Nelma foi contra o aumento dos salários nas duas votações. Eu acredito que tem questões muito mais urgentes da cidade de Maceió que precisam ser solucionadas, como o plano diretor, a questão da Braskem e outros vários problemas. E é muito dissonante com a realidade da cidade, tanta desigualdade social, ter um aumento salarial como esse. A população também não se agradou do reajuste salarial. Eles acham que só quem merece ter apoio financeiro é eles, né? E o povo está abandonado da maneira que você vê. O salário mínimo, lá embaixo, tem um aumento de R$ 17,00. Então, realmente foi muito, foi muito, não gostei. Na ocasião, também foi aprovado o projeto de lei que aumenta a quantidade de vagas na Câmara de Maceió, passando das atuais 25 para 27. Segundo o advogado eleitoral Gustavo Ferreira, as decisões são constitucionais, acobertadas por lei e já tem prazo para entrar em vigor. No caso do aumento do número de vereadores, já para a próxima eleição de 2024. Normalmente o aumento salarial é aprovado no ano para ser implementado no ano seguinte, então seria a partir do próximo. A Constituição da República estabelece nos municípios com mais de 90 mil habitantes e menos de 1 milhão e 50 mil habitantes, Marcel é o caso, pode ter até 31 vereadores. E a própria Constituição estabelece também esse percentual de 75% da remuneração para os vereadores nos municípios com mais de 700 mil habitantes.